A nova luz, essa você não ouviu isso aqui, Maruzão, lançamento, membro do aniversariante, Maruzão! Reggae Life, o canal top do reggae maranhense. Reggae Life, o canal top do reggae maranhense. Cadê Maruzo? Cadê Maruzo? Cadê Maruzo? A nova luz, essa você não ouviu isso aqui, Maruzão. E vou somar. Cadê Maruzo, rapaz? Cadê Maruzo? Cadê você? Esse mundo, fila! Cadê Maruzo? 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 Cad É o aniversário da noite. Você quer falar alguma coisa, Maruço? Fala. Obrigado. Eu agradeço o pessoal por vir pra cá, por assistir a internet. Então, graças a Deus, dando uma boa. Vamos brincar até de manhã. As palavras do aniversário de Maruço. Olha o melô dele aí, ó. Exclusiva. Reggae Live. O canal top do reggae maranhense. Reggae Live. O canal top do reggae maranhense. Exclusiva. Meu amor, tu me arrumou, chum Descossibilidades no mundo Mais uma Oh, meu amor, meu amor Eu quero que você não se preocupe Don't leave me on my own Without me, no what's going on I don't leave me on my own Like I know I should Descossibilidades no mundo That wasn't good enough But I might have done Why if you walk out to me Descossibilidades no mundo That's all I'm Oh, meu amor, meu amor Don't leave me on my own Don't leave me on my own Without me, no what's going on Reggae Live, o canal top do reggae maranhense Reggae Live, o canal top do reggae maranhense I lost everything gone wrong All weapons going down I thought my beach was crafted And I know everything I wanted I bite tears about the shit E, no, 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 no I don't leave me on my own And I know everything I don't leave me on my own But I need to know Meu paparoso Why you feel I'm out of control That's all I ask of you Alonso, rap Talk to me I want you now to talk to me Don't leave me on my own Mais uma da máquina, mais uma Eita pacoteca Talk to me I want you now to talk to me Muita música na sequência Muita perna na sequência Exclusiva Então deixa eu começar aqui Toca a exclusividade Mas botar na cabeça da turma Tem que ser assim, vai Regue Live O canal top do Regue Maranhense Regue Live Toca bonito Eu digo pra ti Um, dois, três e toca Aqui na Fera Negra Meloda matemática Regue Live O canal top do Regue Maranhense Agora só toca aqui Regue Live Regue Live O canal top do Regue Maranhense Agora É mais uma É mais uma exclusiva Exclusiva Regue Live O canal top do Regue Maranhense Regue Live O canal top do Regue Maranhense Matemática Matemática Vomito 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 A doce é bonito Aê A borracha vai ver A borracha vai ver Na veia, na veia Na veia Vamos embora, vamos embora na veia Exclusivo E vindo Reggae Live O canal top do reggae maranhense Reggae Live O canal top do reggae maranhense O canal top do reggae maranhense Reggae Live O canal top do reggae maranhense É qualidade por cima Vamos lá, vamos lá E aqui Vai com o doutor Alô, reggae Vai de lá de ver Está no clima Vamos embora, vai assim Reggae O canal dos O canal dos E o que você gosta de ser uma manhã diferente. Oi, oi. Salve muito, mano. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Quatro, 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 cinco, seis. Rapaz, essa coisa confere de 1 até 10, né? Obrigado.